E aí pessoal, beleza? Olha, sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. E aqui estamos para falar novamente sobre a separação de Andressa Suíta e Gustavo Lima. Nesse vídeo eu vou trazer o pronunciamento oficial dele, vou mostrar para você o vídeo exclusivo que ele fez agora de noite. É algo exclusivo e estou trazendo aqui para vocês. Mas antes, eu quero te pedir com muita gentileza o seu like, que é algo que importa demais para o nosso canal. É só clicar no gostei e se inscrever caso você seja novo. Eu queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas, mas infelizmente nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz, vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. Então pessoal, o que Gustavo Lima quis dizer que nada acontece de um dia para o outro? Será que a relação dos dois já vinha com essa turbulência toda e ele resolveu tomar essa atitude? Realmente a gente não parou para pensar nos dois lados. A gente só viu um lado da moeda que foi o pronunciamento de Andressa Suíta. Agora a gente está vendo do Gustavo e eu quero saber a sua opinião sobre o que ele disse. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Um forte beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.